Associa, é isso, é isso. O Luizinho bateu, o Paulo Henrique desviou, Júlio César tentou uma, tentou na segunda, a bola entrou. O Pereira pode bater para o gol, Júlio César no rebote, Paulo Henrique, gol! Faz a festa de uma jogada iniciada pelo Paulo Henrique, Kleber bateu de primeira. Partiu o lançamento, lá para dentro, dar o desvio do Neymar, vem o toque, gol! O levantamento do Mattson, teve o desvio, tentou o gol o Neymar, olha a cobrança do Mattson, lá vem bola para dentro o Dario, olha o desvio! Gol do Santos! Paulo Henrique Lima, o ganso! O Grandiária vai pintar o gol, bateu, Edson, passou, bateu, e gol! A frente, o Neymar voltou, invadiu o Grandiária, olhou para o goleiro, mandou para o gol, bola sobrou, ele sozinho para conferir. Lá vem o levantamento na área, o toque, gol! Perfeita também do Paulo Henrique, subiu, ganhou no alto, o gol, levantamento, o toque de Gabriel, qualquer possibilidade de defesa do Rafael! Doisão! Paulo Henrique prende a bola por ali, vem chegando no campo de ataque, abriu com o Leão na ponta esquerda, olha o Santos se ajeita, agora o Robson coloca a bola no meio, vem chegando o Paulo Henrique, chutou para o gol! Gol! Gol do Santos! O quentinho do Eduardo Martini, ficou só olhando o goleirão! Gol para ele! Bateu! Gol do Rio Branco! Santos 1x0.2, jogando bonito, meteu para o Paulo Henrique! No segundo tempo, o Santos faz 3x0. Quem sabe, sabe, né? Dentro da área, foi para o fundo, ficou caído o jogador, olha a sebra! Gol! O jogador, já repara, o jogador do Mozilla não fica caído, o André Cruz, ela passa por... Falta, trouxe para o pé esquerdo, tentou rolar, olha a sobra, Paulo Henrique, ele goleiro, abatida! Gol! O Neymar tentou a jogada, ela bateu no zagueiro, voltou e de repente o Paulo Henrique estava livre na frente do goleiro. Mais um escanteio batido pelo Marquinhos e bem batido! Todos eles bem batidos pelo Marquinhos, e aí, sem marcação para... Olha o Robinho, pedalou, dentro da área, tocou, para trás! Gol! Dentro do gol, na marca dos 6 minutos, pedalou para cima do zagueiro, foi para o fundo, bateu cruzado e o Paulo Henrique... Lá vem a bola alta ali para o meio, o Dária subiu o Paulo Henrique! Que prejuízo do Ituano, hein? Falta, expulsão e na cobre... O Marquinhos, espaço até para evoluir, preferiu na frente, André voltou no Zé Eduardo, de primeira para o Ganso, dominou dentro o Dária, dominou o Zé Eduardo para o gol! Focou para o Paulo Henrique! Gol! Paulo Henrique Lima, o Ganso! Esquerda de Webberton, na marca de 42 minutos! Impressionado, estava se atrapalhando ali o goleiro! Olha lá, olha lá, olha lá! Gol! O Scalas, brincadeira, que fez o goleiro do Monte Azul agora, vacilou, mas proporcionou esse belíssimo gol do Ganso. Atirou pelo Marquinhos, parece que tocou no braço de alguém, hein? Gol! André, já estou curioso, é que a bola ficou ali, ninguém isolou, né? Gol do Ingunso, o outro vai para o fundo, faz o cruzamento! Mauro Henrique, camisa 10, Mauro Henrique tem uma trama, de fora, agora arriscou, bateu para o gol, que golaço! Que golaço! Gol! E vou! E vou! É o profesor do Peixe! Um golaço do Peixin! Mauro Henrique, um golaço da Vila do Mino! Passe, linda bola, para a chegada do Zé Eduardo, lá tira o outro lado, desvio! Entrada da Pequenar para desviar, você está revendo o tiro do Zé Eduardo. Veja, três jogadores estavam ali, Ganso arrumou, bateu para o gol! Minutos de jogo, hein? Na entrada da área, bateu... Foi para a entrada da área, vem o zagueiro, ele foge, está de frente com o Rogério, perde um ângulo, encara de novo o Xandão, espera a chegada de alguém, é o Ganso, livre para a esquerda, batida! Ah! Limão, Ganso! O Santos faz 2 a 0, na marca de 28 minutos. Kardec rolou para trás! Gol! Ganso! Allan Kardec ajeitou, ele chegou e... Ganso, levou para o pé esquerdo, bateu no canto! Ganso, dominando a bola entre três jogadores do Atlético, e achando... Cuidado pelo Valdívio, olha o Borges, foi puxado, hein? De novo, pé direito, fez o corte, para dentro da área, o toque, para o Ganso! Gol! Lateral da grande área, olha aí o Borges como já está sendo agarrado de novo, mas brigou, ganhou, dividiu e na salva! Daí mais um, Ganso bateu direto, 2 a 1, Santos. Vira, 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 vira! No jogo, vença! Levantou lá para o Neymar, ajeitava de cabeça para o Juan, ficou para o Ganso, olha por cobertura! Santos, aí o lance, o Neymar ajeita de cabeça, passou da bola ali o Juan, e o gol, Miller! Ganso está acompanhando lá pela direita, olha o Borges, tocou para o Ganso, agumou! E tirou do goleiro pra fazer 4 a 0 O Bosch tinha duas opções O Neymar na esquerda Vai no mano a mano, boa fita Chegou na cobertura do domingo, cruzamento feito Arouca, bateu pro gol Quando ninguém esperava Ele surgiu com a bola dividida Ele conseguiu fazer o passe Olha o Kardec, que bolaço Um passe de letra do Ganso Só que o Ganso resolveu tocar pro gol Do goleiro Arguejo Vamos ver o Ganso, Arguejo e Arguejo Gol Sétimo gol do Santos da Vila O goleiro Arguejo dizem que tem 1,87m Não acredito, o Ganso também não Posição legal, segundo bandeira O goleiro saiu Gol E aí também na posição do Ganso O que é o Ganso do 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 Ganso Tchau.